Era uma vez um garoto chamado Dante Once upon a time there was a guy named Dante He loved playing soccer Ele adorava jogar futebol Ele adorava andar de patins Mas nem sempre se dava bem Até que um dia ele foi embora E todos ficaram felizes Mas não por muito tempo Antes da ter que ir para lá Segunda armazilidade Boa noite